Olá, Lidonas! Tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Gente, fiz mais uma comprinha, mas dessa vez é as comprinhas para as minhas filhas de sandália. Pois é, Lidonas, para quem não sabe, que está me assistindo aí pela primeira vez, eu moro fora do Brasil, moro na Itália. Então, o verão já está chegando, já está ficando bem quentinho, estou com essa blusa aqui. Eu acho que eu já gravei vídeo com essa blusa, porque eu sou dessas, dessas mesmo que eu uso, que eu tiver com vontade. Enfim, eu não ia nem gravar esse vídeo hoje, mas como eu cheguei e disse, sabe uma coisa? Eu vou logo mostrar as comprinhas que eu fiz para as minhas filhas. Eu estou a fim de gravar e vim aqui, coloquei só um cílio esportiço, fiz só um esfumadozinho aqui de marrom. Usei esse batom aqui, esse batom que eu estou usando é da Wicon, a numeração é 26, lindo e maravilhoso. Esse batom aqui já foi fazendo a propaganda, grátis. E eu peguei e disse assim, eu vou fazer logo esse vídeo para minhas viadinhas, estou sem fazer nada mesmo. O verão aqui já está chegando, nós já estamos, já bem dizendo, no final do mês de maio. Então, vamos lá, se você gosta de vídeo assim, continua assistindo e vem comigo. Vou mostrar primeiro os que já estão fora da caixa, que elas já usaram. Então, eu vou mostrar esse tênis aqui, maravilhoso, lindo, gente, lindo, lindo. Comprei em promoção, não me lembro, acho que foi 20 euros que eu comprei no Altilete aqui perto da minha casa, em Foiano. Comprei esse tênis aqui da marca, essa marca aqui, deixa eu ver, gente. Acho que não dá nem para ver o nome, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui o nome. Comprei esse tênis aqui, lindo, esse aqui é o da Nayara. Lindo, 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 lindo. Comecei já mostrando os tênis, né? Diz que era sandália, né? Mas abafa o caso. Comprei esse tênis aqui, é o da Nayandra. Eu comprei o dela, da Nayandra, amarelo e o dela, da Nayara, laranja. Não comprei iguais, porque eu gostei mais assim. Iguais, mas modelo, cores diferentes, né? Comprei essa cor aqui, achei lindo também. Para a Nayara, comprei essa sandália aqui, que ano passado eu também comprei e eu amei. A Nayara usou o verão todo, minha gente, essa sandália. Aí eu comprei, ele vem fora da sandalinha, comprei separado. Esse arco baleno, né? Esse arco-íris aqui, para enfeitar a sandália. A numeração é... Vixe, gente, nem sei como é a numeração dessa. Só sei que eu comprei o 24, porque o 22 estava muito pequeno, né? Ela estava bem... É assim, acho que ela ia usar só o quê? Um mês ou 15 dias, um mês. Aí eu comprei um pouquinho maiorzinho do que o pé dela. Eu compro sempre assim, um pouco maior do que o pé dela, para poder ela usar bem bastante tempo. Comprei, achei linda, gente. Acho linda essa cor. E comprei de novo essa sandália. E da Nayandra eu comprei... Tem até o bicho aqui que eu tenho até... Tirar, eu tenho até... Comprei essa sandália aqui, Nazara. Achei linda essa sandália. Mostra aqui bem direitinho. Ela é assim. Vem com esse pompom aqui. Ela é... Tem esse brilho aqui, prata. Ela é tipo couro, sabe? E o preço dela, acho que tem aqui. Foi R$19,95. Nazara, gente. Para a Nayara, comprei Nazara. Eu comprei a numeração 22. Essa sandália aqui, linda, gente. Eu amei. Eu vi até na loja que eu comprei. Esse sapato aqui, vi outra sandália assim. Eu acho que a outra fica bem mais cômoda. Ela disse que aperta um pouquinho mais, porque minha filha é R$90 mesmo, a Nayara. A minha furacãozinha, gente. Comprei essa sandália aqui, ó. Achei linda. Não me lembro quanto foi. E para a Nayandra, eu comprei essa sandália aqui, que nós compramos iguais. Eu comprei a mesma cor, o mesmo modelo, só que foi mãe e filha. Não tinha para a Nayara, só tinha para a Nayandra. Eu comprei assim. A numeração dela é 32. Não me lembro o preço, gente. Eu comprei na mesma loja dos tênis. As outras sandálias que eu irei agora mostrar ali, donas, eu comprei no Scarpa Mundo. Gente, eu adoro comprar ali, no Scarpa Mundo. Não é fazendo propaganda, não é fazendo nada. É porque eu gosto mesmo de comprar essa sandália lá. Porque eu acho barato e tem várias, 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 várias mesmo de opções de sandália. Tanto para criança como para adulto. Gente, eu estou falando porque esse meio baixo, porque a Nayara está dormindo. Para a Nayandra, eu comprei essa sandália aqui. Numeração 32. Linda, gente. Branquinha. Contém essas pedrinhas aqui. Eu adoro sandália assim também. Ela até quando ela comprou, disse assim, Mãe, a Sarah gosta muito de sandália assim. E eu adoro rasteirinha dessa forma. Aí eu comprei essa rasteirinha, foi R$27,90. Está aqui a caixa. Ela é linda, gente. Linda, linda, linda. Gente, comprei outra sandália. Branca. De saltinho. Essa sandália aqui, linda. Olha, gente. Tinha rosa e tinha branca. Mais branca eu pintei porque combina com várias cores, né? Aí eu comprei assim. E ela é prateada aqui, com brilho. Tem essa borboletinha. Ela é linda. E a numeração já falei, né? 32. Vou mostrar as duas aqui, que fica muito mais bonitinho. Bem linda mesmo, gente. Olha. E ela custou R$29,90. Continuando ainda sempre com a Nayandra, eu comprei essa outra sandália aqui. Achei linda. Também, gente. Pratinha. Gente, acho que eu comprei mais assim, né? Por prata e branco, né? Acho não. Comprei mais assim, né? Porque combina com todas as cores, né? Também. É, com esses pompons aqui bem pequenininhos, ó. Todos coloridos. E ela é coloridinha também. Eu tenho várias cores. Linda, linda, linda. Eu achei ela linda. É assim. E o preço foi R$27,90. Agora é da Nayarina. Eu comprei essa sandália aqui, azul linda, toda brilhosa, toda chique, toda glamourosa, sabe? Pra brilhar à noite, brilhar de dia. Comprei essa sandália. Numeração R$23. E eu paguei, foi R$29,90. Gente, é super barato lá no Espaço do Mundo, eu acho. É da marca Primit. É, essa sandália aqui. Eu adoro essa sandália assim, que é super confortável. Comprei essa outra sandália ali, Donas. Agora ela é toda branquinha. Ela tem essa decoração aqui. Essas rosas aqui, branca. A numeração sempre é R$23. O preço dela foi R$44,90. Essa aqui já foi um pouco salgadinha mesmo, diferente das outras. Mas sempre é da marca Primit. E ela é assim, gente. Achei ela linda, 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 linda. Pra elas arrasarem, né? No verão, bem clean. Outra sandália foi essa daqui. Essa lilászinha aqui, linda, gente. Ela é linda, linda, linda. Essa lilás. Certo? Ela tem uma pedrinha aqui. Ela é toda cheia de rosinhas, né? Flores. Aqui na frente tem uma decoração. Cheia de... É... Ela é de... É cheia de brilhinho, sabe? Na cor de... É... Prateada. Pronto. Cheia de prateada. Que linda, gente. Ela é linda. Vou mostrar aqui as duas juntas. Olha que linda, gente. Ela custou R$34,90. Então, lindona, foram essas as sandálias que eu mostrei pra vocês. Minhas viadinhas. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero dizer pra vocês que em junho eu estarei no Brasil de férias mais uma vez com a minha família. Eu estou muito, muito ansiosa mesmo de ir pro Brasil. É... Eu estou, assim, preparando tudo já pra pereja algumas malas e faltou o restante das malas, né? Porque quando eu vou pro Brasil eu levo bastante mala. Porque a gata aqui é exagerada, a viada aqui é demais. Então, assim, pra quem já sabe, pra quem já me segue há bastante tempo, sabe que eu vou pro Brasil sempre esse período no meio do ano. Nunca... É... Nunca digo logo que eu vou pro Brasil porque nunca se sabe, né? Porque pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Mas eu tenho fé em Deus que eu estarei no Brasil, na minha esfera, no Brasil, na minhas férias. Então, assim, é... Vocês sabem que geralmente, às vezes, eu não faço muito vídeo quando eu estou lá no Brasil. Mas eu irei tentar, lidonas, tentar de verdade, viadinhas, pra eu poder fazer vídeos, fazer vlogs. Principalmente vlogs. Vlogs e arrume-se comigo pra... Arrume-se comigo pra vocês terem vídeo. Mas, com certeza, se eu não fizer, vocês vão me entender. Porque quando eu estou lá no Brasil, eu estou de férias. E eu estou precisando muito de férias. E eu gosto muito de aproveitar com a minha família. É, aproveitar com a minha família do Brasil, com meus amigos do Brasil. Então, assim, é... Eu estou muito ansiosa. E eu pensei, gente, de poder encontrar com as minhas leitoras, com vocês, de Fortaleza. Não é um encontrinho, gente. Pelo amor de Deus. Quem sou eu pra fazer encontrinho, né? Mas, assim, eu queria muito ver, pelo menos, nem que fosse só uma. Uma pessoa. Queria muito encontrar você que me assiste, de Fortaleza. Encontrar pra gente bater um papo, pra gente conversar, sabe? Aquele papo, assim, de amiga, entre a viada e a viadinha aí, que é você, né, viada. E quem sabe, teve até uma menina que eu publiquei uma foto minha, quer dizer, eu postei uma foto minha, e dizendo que... Eu dizendo que eu tava sentindo vontade de ir pro Brasil e tal, né? Tipo, daqui a pouco eu estou indo pro Brasil e ela disse que vai pro Brasil e se poderia marcar da gente se encontrar. Com certeza, gente. Por que não a gente marcar pra se encontrar? Se vocês me verem, me verem na rua, gente, vocês falem comigo, por favor. Teve até um ano passado, eu acho que eu me encontrei, teve até um ano passado que eu me encontrei com uma leitora lá no Pirata, gente. Eu tava dançando, dançando, e ela me reconheceu e disse, Bebel, é você? Ai, eu guardo você no YouTube. Assim, eu fiquei muito feliz. Fiquei todo esse sejeito, né? Mas eu fiquei muito feliz e a gente conversou e tudo, eu esqueci até de bater uma foto, gente. Então, assim, se você é de Fortaleza, que me segue, vamos marcar um dia pra gente se ver. É assim, que dê, lógico, que dê pra todo mundo, como se fosse milhões pra me ver. Mas, por exemplo, se for duas, vamos marcar pra poder, todas as duas, marcar o encontro, né? Pra dar certo pra todas as três, né? Não só pra as duas, mas sim pra mim também. Então, assim, se você, se você realmente quer me conhecer, gostou dessa ideia da gente se ver lá em Fortaleza, deixa aqui no comentário. Então, me manda aí uma mensagem, se você tiver vergonha de comentar aqui embaixo, você me manda uma mensagem lá pelo Instagram, no direct, que eu vou responder pra você. Ou no Instagram, ou na minha fanpage, uma dessas duas, eu respondo sim com toda certeza. Então, assim, deixo aí pra vocês, vocês decidirem se vocês querem me conhecer. Eu ficaria muito feliz, irei ficar muito feliz de poder conhecer você que me assiste através da telinha do seu celular, do seu computador, do seu notebook. Então, eu ia ficar muito feliz mesmo, de verdade. Então, é isso. Faço comprinha e também esse bate-papo bem gostoso com vocês. Um grande beijo, minhas viadinhas. Fiquem com Deus. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal pra ficar atualizado. Compartilha o vídeo também. Chama os amigos, chama as primas, chama os pais, os tios. Pra poder ver os meus vídeos. E se gostar, se inscrever também. E não esquece de dar o meu joinha, sim, porque a Bebel aqui fica muito feliz. E não deixe, gente, de comentar aqui, porque é muito importante. E dar a sua opinião. Sua opinião pra mim vale muito. Muito mesmo, de verdade. Um grande beijo. Bem grande, lidonas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.